Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Hoje eu vim trazer para todos vocês novidade aqui no meu canal, maurosergiob.p. Se você quer se inscrever, é só procurar no Youtube maurosergiob.p. Pessoal, meus amigos e minhas amigas, escrito aqui, eu estou com novidade hoje para vocês. É um sorteio de um celular da Samsung. Esse aqui, que eu vou sortear para vocês. É o Galaxy A22, é esse celular aqui, que vai estar no sorteio, tá bom? Se você quer participar, é só se inscrever aí maurosergiob.p, tá? Vou estar fazendo o sorteio deste celular novo para todos os inscritos no meu canal. Gente, o meu objetivo é o seguinte, quando eu chegar a 1.500 inscritos, nós vamos fazer o sorteio de celular. Eu preciso de 1.500 inscritos aqui no meu canal, tá? A hora que atingir os 1.500 inscritos, aí eu vou fazer o sorteio, tá? O sorteio vai ser por nome dos inscritos no meu canal. Eu vou sortear o nome, tá? Se sair o seu nome, você vai ser o ganhador, tá? Eu estará entregando, estarei entregando, melhor, este celular pessoalmente para você, escrito que for sorteado, tá bom? É o A22 da Samsung, tá? É o celular A22 da Samsung. É um celular muito bom, tá, gente? É 4GB de memória de RAM e 108GB, tá? 128GB, isso aí, 128GB. Você vai estar participando, concorrendo, este celular da Samsung. É o A22, tá? Se inscreva no meu canal, MauroSérgioD.P, para você concorrer este celular da Samsung, muito top, tá? Muito eficiente, tá? Para você fazer vídeo, fazer filmagem, bater foto, é um celular excelente, tá? Tá aí para você, ó. Se inscreva aí, tá? Se inscreva no meu canal, MauroSérgioD.P, tá bom? Então, vai ser desse jeito assim, pessoal. Atingi 1.500 inscritos, aí já vou estar fazendo o sorteio. O sorteio vai ser por nome. Vou estar sorteando o nome da pessoa ali. Eu vou escrever o nome de todos os inscritos ali, tá bom? Vou botar o nome de todos os inscritos. Aí vou estar fazendo o sorteio para vocês, inscrito no meu canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí. MauroSérgioD.P MauroSérgioD.P E assiste os meus outros vídeos que eu já postei aí no canal, tá? Tem bastante novidade no canal, tá? Assiste o vídeo, faça o seu comentário, dê o seu like. Isso aí é muito importante para nós aqui do canal, tá? Não deixe de dar o seu like positivo, tá bom? Gente, meu abraço em todos vocês e até o próximo vídeo. Se inscreva aí para você ganhar o celular. Um abraço. Fui! Fui! Fui!